Gente, a gente tá aqui filmando não, vou ter que colocar lá, eu não apertei o play aqui não, só que eu tô filmando, tô filmando nada, tô falando de parede aqui, ai Jesus, a loja aqui, aqui na loja celular, agora eu vou tirar a vaca fria, agora, eu vou te ver com vocês, deixa eu te ver com a melhor, muito bem destão, né? Olha só, olha só, 30 dólares, muito caro, e isso aqui, ó, 50 dólares, Olha só, 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 olha Então é só que morava em qualquer lugar que eu passava toda hora Mas em BH aquela passação de avião que eu morava dentro da Nova, depois da Pampulha Aí passava o avião toda hora Ninguém quer ficar aqui Dá muito bop Você mesmo nem fica aqui? Eu nunca ficava apaixonado Apesar que hoje não está muito feliz Se precisar de um oftalmologista, pode marcar, ele é muito bom Para 55 dólares para você achar a vista Com mais a leite é um pouco mais Eles têm armações aqui, se você quiser trocar a leite Tá bem? Obrigada Aqui é um urbano Essa é uma ótica de urbano Mas eu não vou pegar não Porque eu vou no consultor do hospital Não, não é do hospital Não dá ótica não Só faço as lentes Aqui é um urbano Eu estou marcado com o consultor ao novembro Retorno Eu faço acompanhamento ali Receita, leitura 49,99 Isso que eu acho que tem que fazer Que dá precisão O meu transito, esse que eu uso Não fica escuro no sol Até mais E até mais Aqui, eu vou ter que ir no Campos de Lisboa Quem tem que colocar no Café Fernandes Vou colocar aí Parabéns, sempre tem alguém que compra, né? E aqui que não dá muito ibope Desceram em pó, mas eles colocaram carvão lá Você tampou E na estante embaixo que tem, João, não sabe? Também não dá muito ibope não, porque... Eu não vou ler, não sei o que eu vou jogar Muito difícil Esse aqui é o... Comercial do meu bar Esse aqui é muito confortável É caríssimo também, né? Não dá Tem uma amiga metendo o pau, não sei o que Tem uma amiga que não conseguiu usar roupa barata Eu virei para ela e falei assim, é, mas... Estou falando dela, mas os amigos usam roupa barata, minha cara Eu não tenho dinheiro, estou com ela Ah, mas você pode se quiser, vai... Não tem condições não Não tem condições, né? Não tem condições, né? Os dados estão aqui, tipo, após o cara Aparecendo a bebida E, tipo... A gente estava falando, né? A gente estava falando A gente estava falando Uma coisa que está no Brasil Está no Brasil Uma coisa que está relacionada Está no Brasil Nossa, a medida de onde foi essa aqui? A caixa do que eu gostei aqui É muito mágica essa Eu vou só ficar aqui e ficar aqui Eu vou passar o bucho aqui E aí eu vou passar o bucho aqui Então eu mori nesse que eu vou passar Eu vou passar aqui E a minha casa vai ficar aqui Eu vou passar aqui Pode Certo É grande Vamos lá. 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 Vamos lá.